Toda vez que eu quero ter Ela tá esperando por mim Com o vestido azul de cetim Quem não teve um sonho assim? Deve estar assim como eu Quem teve amor e perdeu Parece a primeira vez De tudo que você fez Sei como te conquistar O segredo do teu olhar Uma vez querer te abraçar Decorei o verbo amar Oh menina me espere Correndo vou te buscar Oh menina bonita Teus lábios ainda vou beijar Oh menina me diga Assim como o espelho meu Quem deu amor mais bonito Foi ele ou fui eu? No meu sonho te procurei Apertei tua mão e te levei Eu que antes não vão ninguém Consegui o carinho de alguém Vou contigo onde você for Todo dia te dar uma flor Vou te oferecer meu suor Te dizer poemas de cor Deve estar assim como eu Quem de amor e paixão já sofreu Mas agora te conquistei Você é minha rainha e eu rei No nosso castelo ficar Esperando o sonho acabar Um romance e uma vida de paz Sem ninguém pra nos atrapalhar Oh menina me espere Correndo vou te buscar Oh menina bonita Teus lábios ainda vou beijar Oh menina me diga Assim como o espelho meu Quem deu amor mais bonito Foi ele ou fui eu? Oh menina me diga Oh menina me diga Oh menina me diga Correndo vou te buscar Oh menina bonita Teus lábios ainda vou beijar Oh menina me diga Assim como o espelho meu Quem deu amor mais bonito Foi ele ou fui eu?